Promotores da Stock Car Pro Séries já anunciaram o calendário da competição para 2022 com a volta da tradicional corrida de duplas. A Vicar, promotora da Stock Car Pro Séries, anunciou as datas de realização das 12 etapas prevista para a temporada 2022. Com início no dia 13 de fevereiro, o campeonato será encerrado no dia 20 de novembro, se estendendo por praticamente todo ano que vem. Uma grande novidade é o retorno das corridas de duplas, um dos eventos mais badalados do automobilismo brasileiro por atrair pilotos das principais categorias internacionais. As datas do calendário 2022 foram anunciadas, mas os locais das provas serão anunciados em breve, em função da definição do calendário de atividades dos vários autódromos do país. As datas anunciadas pela categoria para 2022 são as seguintes, 13 de fevereiro, 19 e 20 de março, 10 de abril, 15 de maio, 2 e 3 de julho, 31 de julho, 4 de setembro, 25 de setembro, 23 de outubro e 20 de novembro. Segundo os promotores, eles optaram por iniciar a temporada mais cedo e com datas espaçadas para que as equipes e patrocinadores possam planejar suas ações e atividades com mais tempo de execução entre as etapas. Além disso, a Stock Car 2022 vai dar largada com o pé embaixo, pois a primeira prova será justamente a tradicional corrida de duplas. A corrida de duplas atrai grandes nomes do esporte e aumenta ainda mais a já destacada posição da Stock Car dentro do cenário do automobilismo internacional. No geral, os promotores estão prevendo o crescimento do evento como um todo, com mais patrocinadores, presença de público e ações de interação com os fãs. A última edição da corrida de duplas foi realizada em 2018, na pista de Interlagos com vitória de Ricardo Maurício e João Paulo de Oliveira. A exemplo de 2021, a temporada contará com duas rodadas duplas, realizadas em dois sinais de semana, 19 e 20 de março e 2 e 3 de julho. Os eventos também manterão o atual formato de duas largadas por etapa, o que tem garantido bons índices de audiência e muita emoção na pista.